Olá, turminha do segundo ano. Tudo bem, meus amores? Quem fala aqui é a professora Suzana. A gente sabe que vocês vão realizar as trilhas e a professora Suzana está aqui fazendo uma revisão antes, inclusive, vou dizer até as páginas para vocês, que a gente sabe que a gente estudou em sala, tivemos vídeos, né? Aulas positivas, explicativas, realizado tudo em sala de aula, né? Então, desde já, a professora Suzana deseja uma boa trilha para vocês, mas nós vamos aqui fazer uma breve de uma revisão, tanto de história, geografia e ciências, para que vocês possam realizar uma boa trilha, certo? Eu vou começar aqui com história, tá, meus amores? Nós estudamos, né, em história, sobre os documentos que apresentam fontes históricas, né? E a gente sabe que a gente dialogou isso em sala de aula, vocês trouxeram aí exemplos de família, questão de objetos, fotos, né? A gente falou também um pouco da cidade de Manaus e a gente viu isso também no nosso livro. Então, na trilha positiva de história também não vai ser difícil, tenho certeza disso, porque a gente estudou isso em sala. Então, a professora Suzana vai começar aqui com a primeira questão. Dentro da pré-história, os seres humanos deixam rastro de existência no planeta Terra. Esses rastros são chamados de fontes históricas, né? A gente vê aquelas coisas lá no passado, até no nosso livro de história, também é fontes históricas que aconteceu lá no passado. Tudo que um homem diz ou escreve, tudo que fabrica, tudo que toca, pode e deve informar sobre ele. Então, com base nesse texto que a tia Suzana acabou de ler para vocês, é possível identificar que as fontes históricas são o quê, meus amores? Na alternativa A, elas conservam informações sobre o passado? Na alternativa B, elas revelam o que pode acontecer no futuro do mundo? Ou na alternativa C, contas histórias sem importância para a humanidade? Meus amores, uma dica aí para vocês. quando a gente fala de fontes históricas, né? A gente tem que entender que ela, né? Ela vai passar informações daquilo que o homem já fez, tá? Então, é uma dica. E para você que tiver alguma dúvida, a tia Suzana vai deixar as páginas dos livros de história da página 4 até 13, para você estudar a trilha de história, tá bom? Na questão número 2, nós temos aí. O trecho a seguir, ele procura definir o que são fontes históricas. Vocês vão ler, né? Esse texto, vão interpretar. Mas, o importante é a pergunta que vai ser, né? do enunciado, para você marcar a alternativa correta. Então, nós temos aqui o trecho que permite compreender o significado de fontes históricas. Portanto, esses documentos que conservam informações sobre o passado são importantes porque, né? Nós temos na alternativa A, quanto parte da nossa história em diferentes lugares em outros tempos, na letra B, concebem informações importantes dos dados pessoais de cada pessoa. Na alternativa C, ele permite descobrir informações sobre os eventos que ainda vão acontecer, tá? Então, a gente tem que entender aí, porque a fontes históricas, como diz lá no texto do enunciado, é tudo aquilo que pode ter sido produzido pelos seres humanos ou por trazer vestígios de suas ações e interferência que pode nos proporcionar um acesso significativo à compreensão do passado humano, tá? Então, a fontes históricas, você precisa compreender que ele faz parte lá atrás e tem um significado muito grande na atualidade, tá? Então, nós temos aí uma das alternativas que você vai marcar. Então, na terceira questão, olha só essa imagem. A vó de Rafaela encontrou um álbum de fotografias antigo, conforme apresenta a imagem. Tendo como a base, o álbum de fotografias encontrado pela vó de Rafaela pode ser identificado como objeto que... Observem bem, né? Vocês estão vendo aí as imagens, isso é muito importante, que quando você vê a imagem, o que ele vai representar para a pergunta, né? Ele é um objeto. Então, a alternativa A, essa imagem, ela contém informações apenas sobre a história da cidade de Rafaela? A, olhando para a imagem, na alternativa B, ajuda a conhecer parte da história da família de Rafaela? Ou na alternativa C, olhando para a imagem, em segundo ano, revela como a família de Rafaela viverá futuramente. Tá, meus amores? Lembrando que isso é muito importante, você leia o enunciado da pergunta, mais a imagem, e mais a alternativa que você vai marcar. Fazendo uma observação aqui para vocês, segundo ano, que é apenas uma alternativa que você vai marcar na sua trilha, como resposta. Tá bom? Na quarta questão, observem bem aqui as características de uma fotografia da cidade de São Paulo, registrada 1900. E a partir da observação desta fotografia, que vocês estão vendo na imagem, como estou vendo, compreende-se o que, segundo ano? Que ela é o que? Na letra A, um documento sobre o presente. Letra B, é um relato escrito sobre a cidade. Ou letra C, uma fonte sobre o passado. Então, olhe bem para a imagem, é apenas uma alternativa. Eu tenho certeza que o segundo ano vai fazer uma boa avaliação, porque vocês estudaram comigo isso em sala, em vídeo, foi aula expositiva, e deu tudo certo, né? Fazendo as atividades em sala. Então, desde já, a professora Suzana deseja uma boa avaliação para vocês. Em seguida, nós temos aqui a nossa trilha de geografia, que vem falando aí sobre serviços públicos e mais água potável. Inclusive, vocês fizeram atividades em sala, né? A professora solicitou, inclusive, para que vocês fizessem no caderno. As imagens colassem, né? Respondemos em sala, as perguntinhas do livro, foi passado o vídeo para vocês assistirem. Também, sobre a água potável, a gente viu esse passo a passo, como ela fica potável, né? Então, você não vai ter dúvida em realizar essa trilha de geografia. Então, na primeira questão, vem falando das cidades, como é que a água deve ser tratada, distribuída, por meio de um sistema composto de várias etapas. O texto descreve algumas delas. Então, a primeira etapa aqui, que nós estamos vendo sobre a água. A água sem tratamento e imprópria ao consumo humano, retirada de mananciais, reservatórios, hídricos, utilizado para o abastecimento de água. A gente sabe aí que essa retirada das mananciais, a gente viu do rio, né? Como é que é o processo para chegar até os reservatórios, né, segundo ano? Então, nós temos aí, o segundo fala sobre o transporte de água do manancial ao tratamento. Vocês viram lá como é que era retirada da água, aquele passo a passo, até chegar na torneira da casa de vocês. Mostra todo o processo. Então, por meio de bombas que levam a água até ser captada até a ETA, Estação de Tratamento de Água. Lembrando, aquela abreviatura lá que vocês pintaram em sala de aula. E a água, ela é armazenada em reservatórios com duas finalidades. Manter a regularidade do abastecimento e atender as demandas excessivas, como as que ocorrem nos períodos de calor intenso ou quando durante o dia. Usa-se muita água ao mesmo tempo. Então, nós temos aqui um texto que descreve algumas situações sobre a água. Mas a pergunta é o seguinte, segundo o ano, com base dessas informações do texto, reconhece que a ordem correta das etapas do tratamento de água. Vocês lembram que quando eu coloquei aquele vídeo para vocês, mostrou cada etapa, a gente viu isso também no livro positivo, porque vocês pintaram isso em sala. Então, na alternativa A, a primeira etapa é captação, segunda, reservatório, terceira, ETA, ainda estou na alternativa A, ele quer saber o passo a passo do tratamento de água. Se for a alternativa A, você marque. Na letra B, a alternativa B, o passo a passo para o tratamento de água é reservatório, ETA ou captação? Na alternativa C, o tratamento de água é captação, ETA ou reservatório? Então, uma dessas alternativas, nós temos aí a correta, somente uma, hein? Na terceira questão, eu tenho assim, observe a imagem, opa, é a segunda questão, hein? Desculpa, segunda questão. Observe a imagem, vocês estão vendo essa imagem, e vem falando sobre o recurso natural utilizado pela irrigação, é aquilo que eu mostrei em sala de aula, daquele processo que a irrigação faz, né? E esse recurso utilizado para fazer irrigação, segundo ano, nós vimos isso em sala e foi realizado no seu livro positivo. Alternativa A, solo. B, A, é água. C, o A, D, plantas. Então, ele quer saber o nome do recurso natural utilizado aí na irrigação. Lembrando, hein, segundo, é apenas uma alternativa. Agora sim, estamos na terceira questão. Conforme indicado no texto, a estação de tratamento de água são fundamentais para que a água se torne potável. Lembrando, a gente teve isso em sala de aula, todo o processo do ETA, estação de tratamento de água, né? Segundo ano, vocês sabem disso. Eu mostrei esse vídeo duas vezes porque foi tão legal essa aula, e vocês viram como é que a água chega limpinha até a nossa casa, e como ela é devolvida, né? Para o rio. Então, nós temos aí um pequeno texto, onde você vai ler e interpretar. E a pergunta é o seguinte, considerando o texto, reconhece que as águas vão para a estação de tratamento de água por onde segundo ano? Na alternativa A, entram nas torneiras e nos encana... Olha só, será que é pelos canos, né? Para retornarem aos rios, tá? É na alternativa A, eles vêm falando isso. Entram pelas torneiras e depois são devolvidos aos rios. Na letra B, elas são engarrafadas, distribuídas para venda no supermercado. Foi assim que você viu no seu vídeo? Na letra C, passam por um processo químico até ficarem boas para o consumo. Então, quem estava na aula, até falou assim, professor, é obrigatório a pintar? Sim, era obrigatório, porque a gente está falando sobre o processo do tratamento de água, né? Olha aí, ó, está vindo aqui cobrando na questão da trilha positiva para vocês. Então, vamos lá. Na quarta questão, nós temos aqui uma situação, né? De duas crianças bebendo a água. E olha só a pergunta. Veja a imagem a seguir e observe uma criança bebendo a água tratada e a outra bebendo a água sem tratamento. Vocês estão vendo aí? De azul e de laranja. Então, de azul é a criança que está bebendo a água tratada. E de laranja, a criança que está bebendo sem tratamento. Tá? Então, a pergunta é o seguinte. É muito importante tratar a água que é utilizada no dia a dia para o consumo humano, como está sendo mostrado na imagem. pois ela nos ajuda a prevenir o quê? Segundo ano? Alternativa A, ajuda nos prevenir de doença. Na alternativa B, de chuvas fortes. Na letra C, esgotamento da água. Ou D, enchentes na cidade. Então, nós temos aqui e eu quero saber qual é a alternativa correta. Se você tiver alguma dúvida, aquela criança, ai, eu não estou com dúvida, professora Suzana. Qual é a página que eu posso fazer essa revisão? Da página 5 até 9. Tá bom? Não vou fazer na pressa, hein? Segundo ano. Façam devagar. Tá bom? Então, desde já, a professora deseja uma boa avaliação. E para finalizar a nossa trilha, a nossa trilha de ciência, eu sei que vocês gostaram muito, porque vem falando sobre a nossa alimentação. Então, vamos lá. Na primeira questão, vem dizendo assim, alguns alimentos representados nas imagens, ela compõe uma dieta saudável a ser consumida pelo homem. Vocês estão vendo essas imagens, cinco imagens que a tia Suzana colocou aí. Dos alimentos acima, aqueles que devem ser consumidos de forma moderada. Quem são aqui? Opa! Tá falando sobre alimentação saudável. Tem alguém aqui que não faz parte de ser saudável, mas tem que ser de forma moderada. Na alternativa A, vem me dizendo, frutas, B, bacon e salsicha, C, verduras, e D, peixe e ovos. Lembrando, segundo ano, é apenas uma alternativa. Olhe bem a imagem para você marcar a alternativa correta, somente uma. Na segunda questão, para que o ser humano cresça saudável, é necessário ter uma alimentação equilibrada, isto é, se alimentar de todos os grupos de alimentos para que forneçam diferentes nutrientes. A imagem apresenta uma refeição. Vocês estão vendo essa imagem? Muito bem, observem bem. Mas olha a pergunta. Pode-se identificar que os grupos de alimentos presentes nesta imagem, segundo ano, são os alimentos que fazem parte, opa, alternativa A, vegetais e animais, B, construtores e energéticos, letra C, ou é construtores e reguladores. É apenas uma alternativa. Se você tiver dúvida da trilha de ciência, você pode, antes, no seu livro, da página 5 até 11, para você fazer essa revisão, antes de fazer sua trilha de ciência. na terceira questão, leia o texto e, em seguida, responda, vem falando sobre a saúde básica para todos. Lembra que a professora Suzana também falou em sala de aula que nós devemos manter a nossa saúde equilibrada, devemos comer frutas, verduras, alimentação saudável, que o papai e a mamãe colocam no nosso prato de refeição, é tudo isso aqui. só que você vai fazer essa leitura e a perguntinha do texto, depois que você lê, segundo o texto, ter saúde é direito de todos. E dessa forma, entende-se que ter saúde não é apenas estar livre de doenças, mas fazer que o seu corpo e mente estejam bem. E bem com outras pessoas, e com isso pode ser sinalizado como cuidado com o nosso corpo. Alternativa A, fazer um uso de medicação sem recomendação médica. Opa! Verifique aí, tá bom? Na letra B, ter uma alimentação balanceada, também você precisa verificar. Na letra C, ingerir apenas alimentos processados e industrializados. Se você tiver dúvida, não esqueça, 5 até 11, no livro de ciência. E por último, nós temos a letra D, consumir grandes quantidades de sal, açucarares e gorduras. Tá? Então, uma das alternativas está correta. Lembrando que esse texto, há 60 anos, nós temos o lançamento da Organização Mundial da Saúde. Tá? Então, vamos lá. Na quarta questão, e última, meus amores, olha só que pergunta, e olha as alternativas que eu tenho certeza que o segundo ano está preparado para fazer essa trilha de ciências, hein? Eu tô aqui na expectativa, olha essa pergunta. Os alimentos consumidos no dia a dia são classificados em vegetal, animal e mineral. Hum, eu lembro isso em sala. Professor, eu posso pintar, eu desenhei o que eu gosto. Tá aqui, ó. Entre os alimentos apresentados nas imagens, aquele que possui origem vegetal. Qual dessas imagens é de origem vegetal? Segundo ano. Alternativa A, alface, B, o ovo, C, a carne, D, o leite. Então, você vai marcar apenas uma alternativa. Meus amores, desde já, a professora Suzana, ela deseja uma boa avaliação para vocês. Lembrando, faça com calma, se você tiver dúvida, preste bem atenção nos livros que nós estudamos em sala, as páginas, tanto de geografia, história e ciência. A professora Suzana deseja uma boa avaliação.